Eu convido pra esse som o melhor MC que é o vinho MC Ig. Hoje eu sou escutado pela mãe perversa O ouro no meu corpo eu quero que perceba Que o ouro do pretão na balança até pesa Só que combina mais ouro com a pele preta Preto chique de quebrada Inspiração pra molecada Que vê nós sempre de lacoche Juntro da poche, justo no pote Levando uma vasgata Porque preto com dinheiro Os maloqueiros, solta, vai Bate embaixo dos lençóis Os playboy querendo ser nós Lento com dinheiro Os maloqueiros, solta, vai Bate embaixo dos lençóis E os playboy querendo ser nós Esqueça, por favor, o homem não tá brabo Eu avisei Deixa eu chegar, né? Não deu Desde quando chegou não pode mais É ele, é Pereira, vai Cheque É ele, 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 é ele